Tem o Bonholli que está chamando das ruas, tem informações, pois não, Bonholli? Exatamente, Luiz. Nós estamos aqui no Yolanda Ops, em frente à escola Deputado Leonardo Barbieri, onde mães e pais entraram em desespero, depois de que uma imagem correu no grupo do WhatsApp da escola, onde tinha uma foto informando que haveria um massacre no dia 23 do 3. A foto está aí, para quem nos acompanha, pode observar, lá escrito massacre, dia 23 do 3. Os pais, em desespero, vieram até aqui à escola e tiveram informações da diretora. Nós estamos aqui com o Sr. Renato, ele é pai de um aluno. Sr. Renato, o que a escola disse para o senhor referente a essa situação, com essa ameaça de massacre? Todo pai fica desesperado, está acontecendo tanta coisa no país aí, né? Só que a menina, eu conversei com a direção da escola, já está resolvido, já conversou com os pais, já conversou com a menina. Foi uma brincadeira que ela fez. Como ela perdeu no Grêmio Estudantil, ela escreveu isso, só que agora ela está assustada, automaticamente qualquer um assusta, e está tudo apaziguado já. E eu estou aqui representando os pais, os pais estão todos desesperados em casa. Aí eu falei, deixa que o que eu puder fazer, eu faço. Então, os pais podem ficar tranquilos, que não vai acontecer nada na escola. Espero, né? Que Jesus nos ajude. Então, essa é a situação aqui no Leonardo Barberi. Diversos pais entraram em contato com a nossa redação, dizendo justamente sobre essa situação que teria acontecido na escola. Essa foto acabou rolando pelos grupos de WhatsApp e chamou a atenção dos pais aqui. Inclusive, alguns deles disseram que não iriam enviar o filho mais para a escola. E aí, a diretora, como disse o seu Renato, disse que, na verdade, não passou de uma brincadeira de mau gosto dessa aluna que teria perdido a votação do Grêmio. Ela teria feito ali essa escrita na parede e, se eu não me engano, ela mesma teria difundido essa foto. Então, fica aqui aos pais o aviso e a informação da escola, Luiz. Meu Deus do céu. Fica imaginando, o Grêmio Estudantil é um exercício de democracia, de cidadania, de liderança. E aí, quem disputa a chapa do Grêmio é do seguinte argumento. Ou eu venço ou eu ameaço todo mundo. Olha só as referências democráticas que a gente tem cultivado já na escola. Tudo parece realmente uma grande brincadeira, né, Boioli? Não é a primeira vez, não é exclusividade da Leonardo Barbieri. Isso já aconteceu em outras escolas, algumas com mais repercussão, outras com menos. Exige realmente muita habilidade de quem conduz a unidade escolar, né? Primeiro para assegurar aos pais que não vai acontecer nada, né? E ninguém pode cravar absolutamente nada, né? Porque estamos todos sujeitos a isso. Mas é preciso tranquilidade no ambiente escolar. O desespero não ajuda nada, nem os pais, nem os alunos, nem os profissionais da educação, né, Fernando? É preciso muita habilidade para conduzir uma situação como essa e muito compromisso dos pais também de conversar com seus filhos em casa. Porque com isso não se brinca, né? Com a segurança das outras pessoas, com o tumulto, você não faz disso uma brincadeira sob nenhuma hipótese, né, Fernando? Exatamente. E a extensão desse tipo de ato compromete, né? Porque você vê aí a preocupação que isso causa por uma, entre aspas, brincadeira. Eu acho que vai muito mais do que uma brincadeira, é uma coisa que tem que ser responsabilizada. E só para lembrar, a eleição de um grêmio escolar, ela não é eletrônica e é uma eleição que acontece ali de maneira natural todo o início de ano, né? Então não tem nem recontado. Pode até ser recontado os votos que judeu. É na cédula. É um exercício, porque o grêmio também não faz assim, nossa, a escola vai ser outra. É um exercício, né, de liderança ali no grupo, de debate, né, sobre a comunidade escolar. E colocar todo mundo para pensar sobre a comunidade escolar é importante, mas, mas, né, é preciso realmente muito cuidado.